20 anos unindo gerações na promoção da saúde. Esse é o tema da feira em 2013. Conversa agora com a presidente da Lions Club, Lílian Veiga. Lílian, qual o objetivo dessa feira? O objetivo dessa feira, há 20 anos que nós estamos, esse ano estamos muito felizes, o aniversário nosso, é a prevenção. Porque nós, às vezes, as pessoas não sabem o que elas têm. A diabetes, a hipertensão. Nós temos também, muito importante, a clínica Topson, o teste de creatinina, que são as doenças renais, que hoje é uma preocupação muito grande também. E temos também a triagem de visão, que depois as pessoas passam por aqui e nós, quem é mais necessitado, nós pagamos as consultas oftalmológicas para elas. Temos também muitas pessoas que trabalham conosco, que nos ajudam há 20 anos. E, esse ano, nós estamos esperando um grande movimento aqui nessa praça, né? Para poder ajudar, para fazer a nossa parte, né? Que nós estamos falando, qual está esse ano? É a promoção da saúde, né? Porque não é prevenção, nós estamos promovendo a saúde. Então, isso é muito importante. E qual a importância dessa feira para o município de Atibaia? Olha, é muito importante, você vê assim, quando, às vezes, nós demoramos, aí o pessoal que está conosco já liga, e aí, vai ter a feira esse ano? Como é que é? Então, e as pessoas esperam por essa feira. Muita gente já espera para fazer o teste, para fazer, tem também a vacinação. E, esse ano, nós temos uma importância muito grande. Nós estamos com o Comad, que vai ter uma parte muito importante a respeito das drogas, né? Então, é uma coisa muito importante para nós isso. E vamos ter também o PAT aqui, né? Para os jovens que estiverem precisando de emprego, vai ter isso. Vai ter a Microlins, vai nos ajudar para fazer currículos. E como se comportar na primeira entrevista. Isso é muito importante, né? Para a gente. E temos o AMA também, o Colégio Atibaia, o Pópolos. Temos o Carlos Ibeiro, que está conosco há muito tempo. A ETEC, né? E várias pessoas que estão aqui, sempre aqui. A Santa Casa, né? Que está aqui com a gente também. Então, é um orgulho. Eu acho que a Atibaia espera por essa feira. E nós, o Laios, estamos muito felizes em poder proporcionar. E com a ajuda das pessoas, a Prefeitura nos ajuda muito, que vai estar sendo com muitas secretarias aqui à disposição. Para os interessados, Lilian, quem é que pode participar dessa feira? Olha, como nós dizemos, de zero até, né? Porque esse ano, a feira, é importante para todas as idades. Todas as idades é importante porque tem esses exames, que é para todos, né? E, especialmente, esse ano, nós achamos que nós vamos ter muitos jovens nessa feira. Isso é muito importante devido às entrevistas, devido ao pessoal estar aqui. Vai ter carteira de trabalho para tirar a primeira via, quem não tiver também, quem quiser tirar a segunda. Então, eu acho que vai ser muito importante. Acho que nós vamos ter muitos jovens aqui, que é a nossa esperança de todos estarem aqui junto conosco. Para finalizar nossa entrevista, Lilian, qual será o dia, o horário e o local dessa feira? Olha, o dia vai ser dia 18 de maio. Vai começar às 8 horas da manhã, vai terminar às 14 horas aqui na Praça da Matriz, onde, né, hoje nós estamos aqui. Então, nós contamos com a presença de todos. Será uma grande satisfação ter todos aqui conosco. E venha participar, é muito importante. Às vezes você está passando por uma feira, que já aconteceu o caso, que teve uma pessoa passando, foi fazer o exame de diabetes e estava altíssimo, até precisou ir para o pronto-socorro, né? Nem sabia que tinha, porque a diabetes é uma doença muito silenciosa. Então, contamos com a presença de todos e venha participar conosco. Será um prazer enorme. E agradeço a todos que participam aqui conosco há 20 anos, né, as participações, porque sozinhos nós não conseguimos. Mas, juntos, nós unidos, nós somos muito fortes. Muito bem, muito obrigada, Lilian, pelas informações. Voltamos ao estúdio, Danilo.